Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, eu sou o Dina Santos, muito prazer e no vídeo de hoje a gente está trazendo mais um aplicativo bacana, legal, é o Orange Cash não sei se é essa a pronúncia correta, mas se não for a gente está aqui para aprender e testar o aplicativo então bora lá, é um aplicativo para você baixar outros aplicativos e obter ganhos olha aqui na casa, que é a tela inicial do aplicativo e além de poder ganhar dinheiro baixando outros aplicativos você tem a opção também de convidar amigos, logo aqui do lado a gente vem aqui na opção de convidar amigos então você convidando amigos, a gente vem aqui em regras e a gente consegue ver que você ganha 100 seu amigo ganha 100 e você ganha mais 10% dos ganhos dos seus amigos e se os seus amigos convidarem outros amigos, você vai ganhar os ganhos dos amigos dos amigos convidados dos seus amigos te dão uma renda de 5%, tá? Então é bacana para quem tem a opção aí de estar convidando, tá? tem a opção aqui de compra, né? Para você também estar trocando, mas eu não gosto muito dessa opção aqui não, tá gente? acumular moedas para estar trocando por essas premiações e aqui tem a sua tela inicial, tá? que aqui é o seu perfil, tá? então a gente vai aqui em saque e a gente vê aqui em saque que tem opções de Pix, Americana, Centauro, tá? que é cartão presente então só tem essas três modalidades por enquanto disponível aí a gente vai aqui no Pix, que é mais interessante, que é mais importante a gente já vê que leva de 1 a 7 dias outros para estar pagando o saque mínimo é de 5 reais e o saque máximo é de 50 reais e é um aplicativo aí do mesmo de desenvolvedores que a gente já mostrou prova de pagamento aqui que é do Cashin, que é do Rosem para você baixar esses aplicativos, para contabilizar esses pontos você não pode ter tido contato com esse aplicativo antes nem no aparelho e nem cadastro, tá? caso você já tenha baixado no seu aparelho ou ter feito o cadastro você não vai receber essa pontuação então é muito importante você saber disso antes de baixar o aplicativo e depois questionar nossa, Dino, não recebi o premiação então você tem que certificar, né? você tem que se certificar ter certeza que você não baixou esse aplicativo anteriormente porque caso você tenha baixado meu amigo, não adianta, você não vai ganhar, tá? então é isso, gente é um aplicativo bem simples, né? você tem a opção de convidar amigos, você tem a opção de baixar outros aplicativos fazer check-in para obter ganhos, tá? então é um aplicativo bem simples mesmo, bem bacana a gente vem aqui, ó na maletinha a gente faz o check-in, tá bom? bom, gente, é isso esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado se gostou, deixa o like, se inscreve no canal ativa o sininho de notificação e não esquece de compartilhar esse vídeo para aquele amigo que você sabe que gosta desse conteúdo vou ficando por aqui meu forte abraço fui!